O Rei Bull Bragantino vive um ótimo momento e segue em busca de reforçar seu elenco para o restante da temporada, já que a equipe disputa Brasileirão e Copa Sul-Americana. A equipe tem um novo alvo no mercado e está muito próximo de anunciar a contratação do jovem atacante Rodrigo Varanda, que pertence ao Corinthians. Varanda tem apenas 18 anos e foi revelado pelo próprio Corinthians. Subiu recentemente para o profissional e na temporada 2021 já suma 10 partidas disputadas e um gol marcado. O atleta, porém, acabou perdendo espaço ultimamente. Outro fator determinante nessa negociação é o contrato de Rodrigo com o Corinthians, que se encerra no início do próximo ano. Dessa forma, ainda não há certeza se o jogador irá sair de graça ou se a equipe irá receber uma compensação financeira. Apesar de avançada, a negociação ainda não foi concluída. As partes ainda negociam detalhes, como a forma de negócio, tempo de contrato, valores, etc. Nos próximos dias, portanto, os detalhes devem ser finalizados e a contratação concretizada. O rei Bull Bragantino vive um ótimo momento e segue em busca de reforçar seu elenco para o restante da temporada, já que a equipe disputa Brasileirão e Copa Sul-Americana. A equipe tem um novo alvo no mercado e está muito próximo de anunciar a contratação do jovem atacante Rodrigo Varanda, que pertence ao Corinthians. Varanda tem apenas 18 anos e foi revelado pelo próprio Corinthians. Subiu recentemente para o profissional e na temporada 2021 já soma 10 partidas disputadas e um gol marcado. O atleta, porém, acabou perdendo espaço ultimamente. Outro fator determinante nessa negociação é o contrato de Rodrigo com o Corinthians, que se encerra no início do próximo ano. Dessa forma, ainda não há certeza se o jogador irá sair de graça ou se a equipe irá receber uma compensação financeira. Apesar de avançada, a negociação ainda não foi concluída. As partes ainda negociam detalhes, como a forma de negócio, tempo de contrato, valores, etc. Nos próximos dias, portanto, os detalhes devem ser finalizados e a contratação concretizada. So, let me know if you gave up all...